Estou fazendo esse vídeo para falar um pouco da minha experiência de estudar aqui no Canadá. Eu estou em Vancouver estudando Sound Designer na Vancouver Film School e eu vou passar um ano aqui. O curso tem duração de um ano. Eu acabei de concluir o primeiro term do curso, que dura dois meses. Então eu estou entrando no segundo term agora. E eu queria compartilhar um pouco do que eu estou achando da escola, de como é o curso para outras pessoas que cogitarem virem estudar aqui e terem mais informações. Eu escolhi esse curso porque ele é bastante voltado para game áudio. É um curso de pós-produção de áudio que abrange todas as áreas, ou seja, cinema e vídeo. Porém ele tem esse enfoque em implementação de áudio para game. Todo período ele tem uma matéria de game áudio e eu achei isso bastante interessante. Eu já tinha feito no Brasil o curso de produção fonográfica na Estácio de Sá. Foi um curso que durou dois anos e meio e eu fiz ele assim que eu saí da escola. Eu também fiz vários cursos avulso de áudio e tive algumas experiências de trabalho. Então eu trabalhei bastante com composição, trabalhei como freelancer para games e trabalhei num estúdio também. Então se você está bem no Brasil, se você já trabalha há muitos anos com pós-produção e tem uma visão abrangente de todas as etapas, talvez não valha a pena você vir fazer o curso. Mas se de repente você trabalha numa área específica, como eu que trabalhava mais com composição e você quer ter uma visão geral da coisa, talvez até, sei lá, fazer outras coisas, então é legal vir fazer o curso. Fora isso tem a questão de você estar morando em outro país, conhecendo outra cultura e conhecendo outro mercado também. Eu vou mostrar um pouco aqui da plataforma que a gente usa na escola, que é o Moodle. Aqui as matérias ficam todas organizadas e a gente tem acesso a conteúdos que os professores colocam, essas matérias tipo PDFs e vídeos. E a gente também sabe o dia das provas, tudo, por essa plataforma. Então aqui tem o nome das matérias que eu fiz no primeiro período. Eu vou falar um pouco de algumas matérias. Copyright é uma matéria que teria só uma aula, mas eu acabei não tendo e foi transferido para o próximo período. Portable Recording é basicamente gravação externa. Então uma coisa legal da escola é que você tem acesso a muitos equipamentos. E você pode pegar esses equipamentos e ficar o tempo que você quiser com eles. Por exemplo, lá tem zoom, tem vários tipos de sound device, vários tipos de microfone. Então nessa matéria a gente fez bastante gravação externa, né, de efeitos sonoros. Foi muito legal, e ambientes, etc. No Post Recording a gente pegava esse material e editava e mixava. Intro to Pro Tools foi a matéria que eu menos gostei, porque é basicamente uma matéria para você pegar a prova de certificação do Pro Tools. Que no caso eu já tinha, do Pro Tools 9, se eu não me engano. E, enfim, é uma matéria mais para as pessoas que entram e que, enfim, nunca tiveram essa experiência. Porque tem muita gente que já trabalha na área, mas tem muita gente que está começando ainda, né. Então é importante ter. As matérias que eu mais gostei, então, foi a matéria Intro to Media and Synthesis e Intro to Game Audio. Em Game Audio a gente fez um trabalho de efeitos sonoros. Então a gente criou efeitos sonoros para o jogo e, além disso, a gente implementou esses efeitos na Unity. Que é a engine que os desenvolvedores usam para fazer o jogo. Eu nunca tinha feito isso, então achei muito legal. Foi muito básico ainda, mas eu gostei de ter feito isso. Mídia e síntese foi um curso muito, muito legal. Síntese sonora é um assunto pouco discutido. E, normalmente, o contato que as pessoas têm com sintetizadores é bem na cara e na coragem, né. Botando a mão na massa mesmo. Então é muito legal você ter um background de teoria sobre síntese. E, a partir de você entender o conceito, você consegue aplicar isso em qualquer sintetizador, né. No caso do curso, a gente usou o REC, que é um sintetizador de graça. E ele simula um sintetizador modular, né. Então o professor explicou cada parâmetro. Enfim, é muito complexo e ainda estou estudando. Mas eu achei muito legal. A gente também teve uma matéria sobre fólei. E a gente se reuniu em grupos e teve que gravar fólei de dois vídeos. Um era uma animação e o outro era um filme mesmo. E a gente teve que gravar esse fólei no estúdio, que foi muito legal. Na própria faculdade, eles têm vários estúdios pequenos. Ou seja, então você tem acesso a esses estúdios. Acho que agora, a partir do segundo período, eu posso marcar um horário para ficar no estúdio se eu quiser. Então, acho que isso é um diferencial, né. Da escola mesmo. Na própria sala de aula, cada aluno tem um computador. Tem um Mac Mini. E esse computador tem Pro Tools Ultimate instalado e tem outros programas que a gente vai usar ao longo do curso, né. Então, o que é legal é que você, a partir do momento que o professor explica uma coisa, você, na hora, consegue reproduzir no seu computador. Fora isso, tem muitos trabalhos. Ou seja, então o tempo inteiro você é forçado a fazer aquilo na prática, né. Não fica só na teoria. E isso é um diferencial do curso. Eu fiz falando, comparando agora com o curso que eu já tinha feito no Brasil, que é de produção fonográfica. São enfoques diferentes, porque produção fonográfica é mais voltado para a música. Então, é mais para você trabalhar como técnico de som, tanto de gravação, como na parte de live, de PA. Já esse curso é atualmente voltado para a pós-produção de audiovisual. Então, são coisas diferentes. Mas, o que eu sentia falta no curso de produção fonográfica é que era muita aula teórica, muita teoria e pouca prática. Então, eu saí de lá sabendo muito pouco, na verdade, sobre gravação. Já aqui, você pode entrar no curso sem saber nada e sair já com um portfólio legal e estar bem capacitado para o mercado de trabalho, né. Porque eu acho que o que acontece é que quando você não tem experiência na área e você começa a aprender um monte de teoria, você talvez não consiga entender o sentido prático daquilo. Então, fica mais difícil de você absorver a teoria, né. Então, sei lá, essa talvez seja a minha crítica aos cursos do Brasil. Mas eu acho que no Brasil a gente tem professores ótimos. Ótimos, aqui os professores também são ótimos. Talvez seja uma falta mesmo de investimento das faculdades nesses cursos que parecem ser menores ou não tão importantes, né. Mas é um curso que exige esse lado prático. O curso é bem rigoroso também, no sentido de que, se você faltar três vezes uma matéria, você é considerado reprovado nessa matéria. Então, não interessa se você foi bem na prova ou não, né. Eles também, relativo a chegar atrasado, você sempre é descontado ponto, se você chega atrasado, enfim. Então, tem esse lado bem colégio no curso. Fora isso, antes de eu vir pra cá, eles deixaram bem claro que o curso é bem puxado, no sentido de que você vai ficar muitas horas do seu dia ocupado com o curso. Porque além de você ter... Normalmente a gente tem umas seis horas de aula por dia, às vezes tem mais. Fora isso, você tem trabalho o tempo inteiro. Então, você vai ter que se dedicar bastante tempo, né. E isso vai aumentando conforme os terms vão... conforme você vai passando pra outro term. Por exemplo, o term 1 eu achei tranquilo. Eu até conciliei com freelancer no Brasil. Mas também eu acho que foi mais tranquilo pra mim, porque eu já tinha experiência, então não é algo tão novo pra mim. Mas enfim... Eu acho que nos próximos eles vão ser mais puxados, eu vou ter mais trabalho. Então, são bastante horas de dedicação ao curso. O que é legal, né. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, deixem alguma pergunta aí nos comentários. Eu vou tentar gravar outros vídeos falando sobre os próximos terms e explicando o que eu tô estudando. E espero que isso ajude outras pessoas que quiserem vir fazer o curso aqui também. Valeu!